Olá meu amigo e minha amiga, eu quero mostrar para você nesse momento a tempestade Irma chegando na Flórida, aqui nos Estados Unidos. Olha a cara de um demônio, claramente na forma de nuvens. Para muitos pode parecer brincando, mas tem momento que ele sorri, veja bem a boca, esse demônio está sorrindo. Está escrito na palavra de Deus, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Efésios 6.12. Eu quero despertar a vida de você que é um líder, que está à frente da obra de Deus. Não está na hora de brincar com campanha de prosperidade para levar vantagem sobre o povo sofrido. Está na hora de você pregar o evangelho vivo, o evangelho poderoso e mostrar a verdade, porque com o diabo não se brinca, ele não brinca com você. E na hora certa ele vai tragá-lo. Cuidado, muita atenção. Eu sou Jorge Bene Castilho. Estou trazendo para você uma realidade que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Fique atento, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Shalom Adonai.